Estamos de volta e presta atenção no recado que eu tenho pra dar pra você. Assim como os aromas, os sabores também nos fazem lembrar de alguns momentos da nossa vida. Principalmente aqueles mais gostosos. Lembra do lanchinho da tarde na casa da vovó? E aquele domingão ensolarado de piquenique com a família? Um encontro delicioso com amigos, né? Esses momentos deixam um gostinho de quero mais. Igual os biscoitos amanteigados trigolino, que tem gostinho de felicidade. De alguma coisa assim, de algo feito com amor, com carinho. Os amanteigados trigolino são riquíssimos em sabor e chegam a desmanchar na boca. Mas sem perder a crocância, que é a marca registrada dos biscoitos trigolino, viu? Os amanteigados trigolino são fora de série, gente. Você que tá vendo aí o programa agora, com certeza conhece a marca trigolino. Que possui uma linha incrível e variada de biscoitos, que dão água na boca. Eu garanto, você vai adorar. Experimenta com o trigolino, nada vai estragar seu dia. São 11 horas e 57 minutos e vamos falar de aniversário? Falar de aniversário porque a Prefeitura de Manaus anunciou a programação para as comemorações dos 346 anos da cidade. A apresentação foi durante um luau na Praia da Ponta Negra. Coloca na tela. Foi no estilo de luau e o cenário não poderia ser outro. A Praia da Ponta Negra. Uma cidade quente, rogiada de floresta e um rio caudaloso. Então nada mais justo que no aniversário da cidade a gente fazer essa troca de natureza, música, coisa boa. Manaus merece, com custo baixo, merece essa comemoração magnífica que vai sair daqui para o mundo, que a gente quer atrair turistas para Manaus. A comemoração vai ser dividida em cinco dias. No dia 11, na Ponta Negra, um esquenta para o Boi Manaus. Nos dias 17 e 18, acontece no Centro Histórico da cidade a segunda edição do Passo a Passo. O evento gastronômico vai ter 39 participantes, divididos em três categorias. Barraca do Chefe, Ford Truck e Ford Bikes. A gente vai montar um teatro de arena no estacionamento do Passo da Liberdade. Vai trazer a peça Silêncio Total no domingo e bem como diversos outros que estarão participando dessa segunda edição do Passo a Passo. Os pratos terão valores de cinco a dezoito reais. E para o encerramento, no dia 23, um circuito vai ser montado para o Boi Manaus, na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. E no dia 24, a festa chega na Ponta Negra. O público do Boi Manaus é um público que vem com certeza. Eu acho que, além desse público que já vem naturalmente, eu acho que vai ter uma oportunidade para turistas que estão aqui por perto, para pessoas que nunca vieram também. Ao todo, mais de 35 artistas estão envolvidos nessa programação. Minha gente, eu olho isso e vejo como a gente é talentoso, né? Como o Manauara, o manauense, o amazonense, porque tem muitos cantores aí que vieram dos nossos municípios aí do interior. E como o pessoal é talentoso, eu vou te contar, viu? A nossa cultura é show de bola e quem quiser prestigiar, claro, tem que prestigiar esses cantores maravilhosos que vão fazer um show lá na Ponta Negra. É só uma, é só uma das comemorações, porque eu acho que vai ser a semana inteira aí de muita festa. Meio-dia em ponto, segunda-feira é dia das crianças. De novo, Ricardinho. Está todo mundo aqui se perguntando o que eu vou dar de presente. Mande marmanjo aqui, meu irmão, o que é isso? Só vou dar presente para o Dudu porque é aniversário dele. O Eduardo Asfora, nosso diretor, nasceu no dia 12 de outubro, no dia da criança. Aí o bichinho, em vez de ganhar presente, tem que comprar presente para os filhos. Não é assim lá? Não é exatamente assim? Olha a Priscila Gama dizendo que quer um iPhone, eu também quero, mana! Eu também quero, ilimitada, né? Tudo que a pessoa sempre quis na vida. Mas sim, vamos lá voltar para a notícia. O shopping da capital já está comemorando o dia das crianças de uma forma diferente. Hoje, cerca de 200 crianças acolhidas por diversos abrigos vão assistir filmes gratuitos. Olha que lindo! Danilo Alves esteve por lá e acompanhou a alegria dessa criançada toda. E eu acho que ele vai falar, que eu quero só ver como é que está o ônibus do Danilo. Porque se eu bem conheço o Danilo, ele está empolgado, hein? Chama o Danilo. Danilo, é contigo! Marcelo Asmar, por aqui é só diversão. A gente está no corredor aqui do cinema da Zona Oeste da capital, onde eles estão promovendo um projeto solidário para as crianças, para comemorar esse Dia das Crianças. Nada melhor do que cinema, pipoca, refrigerante, tudo isso para a criançada. Não é? Quem vai contar um pouco sobre esse projeto vai ser o gerente aqui do Cinépolis, Emerson Silva. Então, Emerson, conta para a gente o que está acontecendo hoje, essa criançada toda assistindo a esse cinema. Que legal, né? Bom dia, Danilo. Bom dia, pessoal de casa. Na verdade, a Cinépolis hoje está desenvolvendo um projeto chamado Vamos Todos a Cinépolis. É um projeto que está acontecendo em 43 unidades no Brasil inteiro, em tempo integral, ok? E hoje, dentro da cidade de Manaus, nós temos três unidades que também estão fazendo a mesma coisa. Nós estamos atendendo cerca de 600 pessoas, 600 crianças dentro da cidade de Manaus. Só dentro da unidade Ponta Negra são 400 crianças carentes, que nunca tiveram a oportunidade de conhecer uma sala de cinema, por exemplo. São cinco abrigos e nós nos sentimos muito felizes de poder proporcionar um dia das crianças como esse. Puxa, que legal! Onde tudo é gratuito, pipoca, refrigerante e sessão de cinema. Fico feliz em poder fazer parte juntamente com a Cinépolis desse projeto e espero que esse dia seja um dia marcante na vida de todas as crianças. Muito bem, muito obrigado, Emerson. Gente, por aqui, muita diversão, pessoal. As crianças passando aqui, eles já assistiram o filme e por aqui só vai ter diversão. Eu volto com você no estúdio de Massa Lasmaras. Eu sabia, é porque ele estava contido, viu? Mas você vira o balão? Eu quero só saber se ele também não caiu na gandéia junto com essa criançada toda. Oh, meu Deus, a tia adora! A tia adora, tá, tia? Que é o que eu vou ser nessa vida. Mãe não vai ter como ser, vai ser tia a vida inteira. E olha só que legal, gente, ganha pipoca e refrigerante. Porque não adianta, não tem graça você ir para o cinema e não comer uma pipoca. Não tem graça. O Ricardinho já é filho de camarão, rapaz. É menino barbado. É filho de camarão que é barbado. Ricardinho não é... É, mercadoria sem nota você. Você é mercadoria sem nota. Deixa só a criançada aqui, que a criançada tem que aproveitar esse dia das crianças com muita animação. Show de Paula. Aplausos, Ricardinho. Solta aplausos aí. Tá chateado porque tu não foi? Dá aplausos para as crianças. Bora. Bora. Cadê aquele cuti-cuti-gute aí que tu coloca? Cadê? Hã? Perdeu o botão, né? Perdeu o botão. Doze horas e três minutinhos. Vamos lá, gente. Vamos mudar de assunto. Bora falar de assunto sério. O Brasil está passando por essa crise toda. Crise mundial. Mais uma vez a gente diz aqui. E na última quarta-feira, a presidente Dilma Rousseff informou que vai suspender o seguro-defeso para reduzir os gastos do governo. E hoje, representantes do Amazonas, do Conselho Nacional de Pesca, falaram dessa decisão. E quem vai trazer informações pra gente, a repórter Sara Lencar, na tela. Olá, Sara. É isso mesmo, Márcia. Na manhã de hoje, o presidente da Federação dos Pescadores do Estado do Amazonas, Valzenir Falcão, concedeu uma entrevista coletiva para falar sobre a suspensão do seguro-defeso. A decisão foi anunciada ontem pela presidente Dilma Rousseff. Ao todo, cerca de 20 estados serão afetados. Ou seja, mais de 90% dos defesos estão suspensos por 120 dias. O seguro-defeso prevê o pagamento de um salário mínimo por mês, durante o período em que os pescadores não podem pescar determinados tipos de peixes, para a preservação das espécies. No Amazonas, o seguro movimenta mais de 200 milhões de reais por ano. A reportagem completa você confere logo mais às 6h15 no Jornal em Tempo. Obrigada, Sara. Eu acho que tem economia que não dá para fazer, gente. Não é assim, né? Eu acho que tirar o seguro dos pescadores, que já vivem aí na dificuldade, vai incentivar a pesca aí de produtos, de peixes que estão proibidos nesse momento. E isso, eu acho que não é por aí. Eu acho que tem que achar jeito, sim, de fazer economia. É como uma casa, né? Na casa da gente, a gente não tem como deixar de pagar a conta de luz ou deixar de pagar o seguro da Previdência Social, por exemplo. Mesmo com essa crise toda, porque tem que pensar lá no futuro. E são pescadores que vão se prejudicar com toda certeza. Contam com esse dinheiro, já contavam com esse dinheiro e agora não podem mais ter esse numerário. É uma complicação, viu? Eu acho que a coisa está meio perdida, viu? Eu sinto muito dizer, mas eu acho que está meio perdido. 12 horas e 5 minutinhos. É, Ricardo, está atento aí no trabalho. Vamos lá, gente. Dois homens e uma adolescente foram apresentados na tarde dessa quinta-feira na Delegacia de Roubos, Cultos e Defraudações. Os três suspeitos são suspeitos de pertencer a uma quadrilha especializada em assaltos a casas. E supostamente aí a adolescente era quem fazia a vigília nessas casas e diziam para os comparsas se essa casa podia ser assaltada ou não. Coloca na tela para mim. Vanderlan Araújo e Jander Souza, o Porquinho, foram presos e uma adolescente de 16 anos apreendida depois de um assalto a uma casa no São José 1, Zona Leste. De acordo com a polícia, as ações eram planejadas principalmente pela adolescente, que fazia o reconhecimento das casas e passava informações sobre a movimentação das vítimas aos comparsas. Eles não adentravam em residência à toa e sim através de informações privilegiadas, onde era informado que havia uma grande quantia de dinheiro. Há outras pessoas envolvidas, não só da quadrilha, como pessoas que dão a informação privilegiada, que responderão pelo crime de roubo majorado e a associação criminosa também. Com o trio, a polícia encontrou 11 mil dólares, mais de mil reais em espécie, eletroeletrônicos, armas, relógios, celulares e ferramentas que eram usadas para arrombar cofres. Os dois homens foram encaminhados à cadeia pública de Manaus e a adolescente encaminhada à delegacia especializada em atos infracionais. Ainda bem que conseguiram reaver o dinheiro, ainda bem, porque normalmente o dinheiro nunca mais é esse o destino, né? 12 e 7, a gente vai continuar falando de polícia, bandidos encapuzados invadiram hoje de madrugada a casa do empresário e ex-deputado federal Francisco Garcia, na zona centro-sul de Manaus. Os criminosos entraram por uma casa abandonada ao lado da dele, renderam os funcionários de Francisco e levaram cerca de 40 mil reais e alguns celulares. Agora, como é que eles sabiam que esse dinheiro estava lá dentro, né? Isso aí que se questiona. A polícia está investigando aí e vai procurar os criminosos. Eu tenho certeza que deve ter circuito interno, deve ter ali um sistema de monitoramento que deve ajudar aí nas investigações. Mas como é que os bandidos sabiam que esse dinheiro estava lá dentro, né? É uma pergunta que tem que se fazer. Porque como a gente trouxe na matéria anterior aqui, sempre tem alguém dando informação, sempre tem alguém ajudando quem está lá do lado de fora. Que nenhum bandido, nenhum criminoso, nenhuma quadrinha vai entrar na casa para arriscar a não levar nada de lá. 12h08, a gente vai para um rápido intervalo. É isso, diretor? O que é que tem no próximo bloco? Operação do Detran? É isso? Daqui a pouquinho tem mais informações. Você que está aí do outro lado vai obter informações ainda de polícia e notícias aqui no programa da comunidade. A gente vai rapidinho para o intervalo e volta já já. A gente vai rapidinho para o intervalo e volta já.